Quando eu vim pra São Paulo, eu tinha uma sacola de roupa, uma passagem de vinda, mas não tinha emprego, não tinha amigos, não tinha local pra ficar, não tinha nada. Eu simplesmente vim. Tava eu e o Vitor e a gente resolveu que a gente vinha morar aqui. A gente tinha que vir de alguma forma, em algum momento. Já tava passando da hora. Aquele era o momento. A gente tinha mais nada pra fazer na nossa cidade. Olá, Belovers e todo mundo que segue esse canal. Eu sou o Márcio Rolim e esse é mais um vídeo do nosso canalzinho Biquarentona, que eu faço com todo carinho, onde eu falo diversas coisas e conto diversas histórias e dou diversas dicas pra vida. Então eu já vou pedir pra que vocês sigam o canal, ativam o sininho aí pra receber notificação de vídeo novo. Dê um like nesse vídeo e se você tá aqui só porque você me detesta, você pode dar um dislike também, não tem problema, que já serve, tá bom? E segue a Biquarentona nas redes sociais. Hoje eu vou dar cinco dicas pra você que é uma gay do interior, que é uma gay que mora longe, que é de outra cidade, que é de outro lugar e que acha que São Paulo é a solução pra sua vida, que acha que vir pra São Paulo é a grande solução para a sua vida profissional, pelo sucesso e tudo mais. As coisas não são bem assim como parecem. Certamente este vídeo não é pra aquela gay que vive aqui em São Paulo, né? Tem a festinha da The Week, ele corre aqui pra São Paulo, tem o carnaval, ele corre aqui pra São Paulo. Não é bem pra você, né? Porque você conhece São Paulo, você conhece as pessoas e certamente você tem amigos em São Paulo. Este vídeo é pra aquele gay que, como eu, nunca tinha vindo a São Paulo, decidi arrumar uma sacola de roupa, tinha um pouquinho de dinheiro que não dava pra muito, não tinha emprego, não tinha lugar pra morar, não tinha amigos, não tinha nada e resolvi arrumar as malas e vir pra cá, tentar a vida, tentar uma nova carreira, um novo tudo. Dica número 1, guarde algum antes. É importantíssimo que você venha com alguma grana que você consiga passar pelo menos alguns meses aqui em caso de você não arrumar emprego logo. Se você não tiver emprego logo, se você não tiver ainda arrumado trampo pelos sites de trabalho e tudo mais, você ainda vem procurar pra poder passar pelas entrevistas e tudo mais, venha com uma graninha. É muito importante. Quando eu e o Vitor viemos, que é o meu ex-marido, a gente tinha um dinheiro para seis meses. Adivinha, a grana não deu pra três meses. Porque a gente não conhecia São Paulo, a gente não conhecia o custo de vida. Era uma grana que a gente planejou ficar seis meses, São Paulo não tem o mesmo custo de vida de Belém do Pará, não se come da mesma forma, não se veste da mesma forma, não se vive da mesma forma, não se diverte da mesma forma e a gente acabou gastando dinheiro em três meses. Obviamente que deu tudo certo. Claro que teve meses que a gente passou aperto, a gente passou aperto. Eu passei frio aqui em São Paulo. Eu só tinha um cobertor, não passei nenhum tipo de necessidade de comida e tudo mais. Mas a gente passou muito aperto de grana e tudo mais, de transporte, enfim. Foi muito difícil o começo. Então a grana só deu pra três meses. Então a minha recomendação é guarde uma graninha antes. Não venha sem nada, não venha aventurar. Sem uma sobra é muito difícil, porque São Paulo vai seduzir você com diversas coisas que São Paulo te oferece e você vai acabar gastando um pouco mais de dinheiro do que você planeja. Então guardar a grana é fundamental antes de vir. Segunda dica importantíssima para quem vem de uma outra cidade e morar em São Paulo. Gato, more barato. Não se encante com o centro. Não se deslumbre com morar em Genópolis, no Jardim, na Bela Vista e tudo mais, porque você pode encontrar quartinhos legais em que você mora nesses bairros bacanas, no Centro, República e tudo mais. Pode, mas o custo de vida é muito mais caro. E morar nesses lugares é muito mais caro. Ah, porque é mais perigoso morar fora do centro e áreas mais periféricas. Amor, todo lugar é perigoso. O centro de São Paulo é perigoso. Todos os centros de São Paulo, todos são perigosos. As periferias são perigosas. Tudo vai depender da forma como você lida com a hora que você chega na sua casa, de como você chega na sua casa, do que você está fazendo com a sua vida, amor. Procure morar mais barato. Procure bairros, cercanias mais baratas. Há bairros que têm casas, que têm vilas que são mais baratos, porque o aluguel é uma coisa muito cara. Eu pago aluguel, eu pago condomínio, eu lido com imobiliária, e esse custo representa um valor muito alto da minha renda total do mês. Muito alto mesmo. E assim, eu pago plano de saúde. A maioria das pessoas que vêm para cá, para São Paulo, morar e começar tudo mais nos primeiros anos, não tem plano de saúde, porque plano de saúde é muito caro. Então assim, tente procurar um lugar mais barato para morar. Algo que você não tenha que pagar condomínio. Algo que os custos já estejam incluídos dentro. Tipo, energia, luz, gás, tudo já esteja incluído. Porque quando tudo é separadinho, os gastos se acumulam. Morar barato é fundamental aqui em São Paulo. Tem transporte para tudo que é lado. Você vai de metrô, de trem, de ônibus, para tudo que é canto de São Paulo. Essa coisa de, ah, porque é muito distante, eu levo três horas para chegar. Existe, eu moro na Bela Vista, chego no Capão Redondo em cinquenta minutos, de trem. Entendeu? Com uma linha nova que é maravilhosa. Então, não se preocupe com essa questão da distância, porque o trem, o metrô, te deixa em todos os cantos de São Paulo, praticamente, até fora do município, até fora da Grande São Paulo. Então, tente morar barato para enxugar o seu orçamento. Minha terceira dica. Bebê, se qualifique. É muito importante que você invista a sua grana na sua qualificação em São Paulo. É muito importante que você faça cursos. Não necessariamente cursos superiores. É legal se você veio para fazer formação superior, você passou no Enem. Incrível. Mas se não é o seu caso, se você já se formou, ou se você não tem esse interesse, você tem que fazer cursos. Digamos que você seja confeiteiro. Cara, sempre aqui em São Paulo vai ter um curso de confeitaria que não teve na sua cidade. Se você é cabeleireiro, maquiador, sempre vai ter coisas aqui para você estudar e fazer que na sua cidade não tem, porque aqui tem de tudo. Cursos de empresas internacionais, workshops, oficinas incríveis. Então, dedique a sua grana para isso, para você se qualificar. Tem uma coisa que eu preciso, assim, falar antes de dar a próxima dica. O fato é que São Paulo é muito sedutor, especialmente para o LGBT que chega aqui. Eu estou falando com gays mesmo. Muita gente vai me criticar nesse vídeo. Enfim. Ah, porque você está fazendo shaming. Não é, gato. Eu tenho amigos que estão há 8, 9, 10 anos aqui em São Paulo, morando, dividindo uma sala, morando num colchão de ar, um amontoado em cima do outro. Estavam muito mais preocupados em curtir a cidade nos primeiros anos, sabe? É bar, é festa, é The Week, é droga, é bebida. Estou dizendo, não estou fazendo shaming, gente. Você pode usar a sua droga de forma recreativa, você pode beber o seu corote, a sua cachaça, mas tudo tem um limite. A gente não tem herança, não tem grana, não tem pai, mãe, que banque, não tem oportunidade. Você vai ter que redobrar os seus esforços, sabe? Você vai ter que economizar a sua grana, você vai ter que guardar o seu tempo, você vai ter que dormir mais, ir para menos festas, não se deixar seduzir por todas as coisas incríveis que São Paulo tem, para que você consiga investir isso em cursos, e não você ficar gastando toda a sua grana em droga, em festa, em tudo mais, que é o que os gays fazem. Quando eles chegam aqui, ficam deslumbrados em São Paulo. A galera chega do Acre, do Amazonas, de Belém, de tudo mais, que são vários amigos meus que eu tenho, e que chegam aqui, estão 3, 4 anos da mesma coisa. É triste de ver, sabe? Eu não tô fazendo a tia velha careta, a tia velha chata. Ai, porque não é isso. É porque eu tenho um monte de amigo que veio na mesma época que eu, há 5 anos atrás, e que continua na merda. Porque não largou esse envolvimento, essa sedução do primeiro e do segundo ano em São Paulo. Enfim, não vou mais falar, porque vai soar como preconceito. Dica número 4. Faça amigos. Tente fazer amizades boas, positivas, de pessoas que possam te ajudar nos momentos mais difíceis. São Paulo é uma terra de gente solitária, sim. Tem aquela coisa de não existe amor em São Paulo. Tudo isso é muito verdade há um tempo. É muito difícil você fazer amigos verdadeiros aqui. As pessoas trabalham muito, as pessoas trabalham 24 horas, elas consomem muito do tempo dela com outras coisas, e dificilmente elas têm tempo para se dedicar às pessoas. Fazer amigos, sabe? Se dedicar a alguém e tudo mais. E você encontrar pessoas que possam te ajudar em momentos difíceis, como você adoecer numa madrugada, você ter que ir para um hospital, um pronto-socorro, é muito importante. Você ter pessoas com quem você possa contar aqui, é fundamental. Faça família, construa família. Trate seus amigos e construa amizades que sejam pessoas que possam estar perto de você nos momentos mais difíceis e mais duros. Na hora do aperto, na hora que você ficar com fome, na hora que você ficar com sede, na hora que você ficar com frio, na hora que te mandarem embora daquele trabalho, quem vai ajudar a bicha? Quem vai estar perto da bicha? É muito difícil. Então, você precisa fazer amizades verdadeiras e que ela possa estar perto no momento de depressão, no momento de tristeza ou no momento de aperto. Fazer amigos em São Paulo é muito importante, porque ficar sozinho aqui é dureza. Acreditem, eu já passei por isso. É dureza. A minha última dica é tenha certeza se você realmente quer vir para São Paulo. Você já pensou se, de repente, não é só um deslumbre que você tem de sair da sua cidade? Você já imaginou que, de repente, na sua cidade possa ter um caminho profissional, possa ter uma área, algo que você possa percorrer e construir? Porque eu conheço muita gente que veio de Belém para cá, na minha época, passou dois, três anos e voltou. Não deu certo. Foi uma coisa muito sufocante aqui. E está muito bem de volta. Conseguiu trabalhar numa empresa legal, conseguiu se consolidar no mercado, está ajudando a família, está crescendo. Conseguiu, veio para cá, fez alguns cursos e voltou. Tenho amigos médicos que vieram para cá, fizeram sua residência e voltaram para prestar o seu serviço na sua cidade e tudo mais. Quer dizer, de repente, São Paulo não está, toda a sua esperança de vida não está em São Paulo. De repente, ficar lá na sua cidade, contribuir para a sua comunidade, para a sua população, como profissional, como experto que você pode ser em algo, pode ser uma coisa muito boa. Então, antes de tomar essa decisão, avalie se isso vai valer a pena. Talvez vir para cá, estudar, se qualificar, fazer um curso, nesse tempo, para depois voltar, seja uma opção muito boa. Então, veja se realmente é isso que vai valer a pena para a sua vida e se você quer sair dali. Porque, de repente, estar perto dos seus, estar na sua cidade, é uma opção para você. Entende? Nem sempre sair de lá é a melhor opção para um lugar maior, para uma cidade maior. Sair de uma cidade pequena para uma cidade grande nem sempre é sinônimo de que vai estar tudo certo. Então, esse foi meu vídeo de dicas para você, bicha que está saindo do interior, está saindo da cidade pequena, está saindo de um estado muito distante, vindo para cá a primeira vez. Foco no que você quer construir. E deixe aqui as suas dicas. Se você já veio de uma outra cidade para cá, escreve aqui um comentário, deixe uma dica de como foi a sua vida aqui, conta para a gente o que aconteceu, o que rolou. Se você já está bem, se você está passando dificuldade, vamos conversar, vamos dialogar e ajudar as pessoas que assistem esse vídeo. Sigam o B40 na nas redes sociais, Instagram e Facebook. E já dá um like nesse vídeo e segue o canal, que tem toda terça e toda sexta. Às vezes entra meio confuso, mas tudo bem, não tenho tanto tempo assim. E um grande beijo para quem chegou até aqui da B40 na Tchau.